Conselho-Ministro aprovou na roteiro para o plano vacinação COVID-19 e a Timor-Leste. Encontro Conselho-Ministro Extraordinária e a Salão Auditório Ministério Finanças Aitara Clarandili. Aprovou na proposta roteiro para o plano vacinação COVID-19. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite e Magalhães Atetem. Decisão na política Conselho-Ministro Nian, rode a prova. Mai B, Conabá, processo, aquisição, aprovisionamento, Ratur, Tuir, Diploma Legal e Atempo, ou em Mai. Senhor ministro, aprovou na roteiro para o plano, no roteiro para a vacinação. Não, nem nem detalhes, nem nessa decisão política Conselho-Ministro Nian. No processo detalhado, Sira, Conabá, aquisição, processo, aprovisionamento, Sira, Serra Tuir, Tuir, Diploma Legal, Sira Seluc, devemos ser Ratur, Tuir Mai. E o tempo, ou em Mai. Mas bem, Conselho-Ministro, aprova a proposta, mas aqui apresenta a senhora vice-PM, no membro, Sira, comissão interministerial, para a vacina COVID-19. Na atividade de ensino-aprendizagem, Sira, para provisório, Tuir, Despaço Ministerial. Também o governo decide onde implementa a cerca sanitária e a dele. Efeito processual, mas aqui, a atividade de ensino escolar, Sira, não é, sem atuar, Tuir, Despaço Ministerial. Mas bem, então, a conclusão, aqui, a atividade de ensino-aprendizagem, sem impedir o roto, também impõe uma cerca sanitária, não impõe confinamento obrigatório e a município de Dili. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, informa implementação, cesta básica, provisório, Sira, para no movimento transporte, Nian, da UNE equipa o Ministério Transporte na Comunicação. O Ministério Interior avalia ela, onde fote medida apropriado para a questão de Tuir, Despaço Ministerial. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, para RTTL.